De tudo. Estamos de volta, falando nisso, segunda-feira, dia de saúde aqui, recebendo a nossa querida amiga doutora Rose Marçal, otorrino, laringologista, um nome grande, né? Otorrino, nos orientando sobre sinusite, sobre a rinite. Será que tem cirurgia pra isso daí? Vacina? Daqui a pouquinho a gente vai saber, vai participando pelo Facebook ou pelo Ligband, tá? Mas antes, hoje é dia da gente conhecer os ganhadores. Ô, Julinho Ribeiro, eu comprei o Vale Cup e não ganhei nem uma vez essa honra ainda. Julinho Ribeiro, meu querido, onde você tá? De verdade, sem mentir. Tô aqui na praia. Olá, Julinho Ribeiro. Caraguá. Alô? Tô na praia, Sol. Você tá na praia, né? Tô na praia. Você acredita? Não. Primeiro de abril. Boa tarde, Sol. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com os ganhadores do Vale Cup de ontem e a Sol falou, ô, Chico, a Sol disse o seguinte. Eu não ganhei, eu comprei, mas eu vou comprar de novo, porque só quem compra ganha. É isso mesmo, Flávio? É isso mesmo, só quem compra. Aí, o Flávio acreditou, comprou o Flávio José dos Santos aqui de São José, ganhou uma moto, Flávio? Isso, uma moto. É? Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Olha só, parabéns, hein? Vai lá, sortudo. Segundo sorteio, duas motos, viu, Sol? Sol, para dois ganhadores, conta fácil uma moto pra cada um. E a primeira é pro Rogério Aparecido, Alvarenga, de Pinda, Rogério? De Pinda. Como é que foi? Acreditou, comprou? Até aí, comprei, ganhei. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Já tá de moto, então? Já tô de moto. Então acelera, vai lá, Pinda, Manhã, Gabba, parabéns. Vem pra cá, Vanderlei Costa, Clarindo, de Taubaté, Vanderlei. Taubaté. Comprou o Vale Cup, ganhou uma moto, tá dividindo uma moto pra cada um, já tá bom, né? Bom demais. É? Já dá pra recomendar lá pra comprar o Vale Cup também. Ah, tem que comprar. Se não acreditar, não ganha. Se não acreditar, não ganha, falou tudo agora, né? Terceiro sorteio, Sol. Um Celta zero o quilômetro pra ela, que tá feliz da vida. Rosângela, tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Pararangaba? É isso mesmo. Comprou o Vale Cup, primeira vez. Primeira vez. Julinha, a primeira vez que eu comprei o Vale Cup, ganhou o carro, então? Com certeza. Tá feliz? Tô muito, muito. Vai receber em casa esse carro, tá bom, querida? Sim, amanhã, tá? Parabéns. Obrigada. Vamos lá, então. Quarto sorteio, três Celtas. Mais cinco mil reais para três ganhadores. O Jeremias Batista, do Santos de Caraguá, Jeremias. Isso aí. Verdade, tá tendo um festão lá em Caraguá, já? Pau vai quebrar lá hoje. É pra lá que nós vamos. Espeta o cabalão aí, companheiro. Valeu, Jeremias. Parabéns, meu querido. Vem pra cá, Jefferson Fagundes. Taubaté, Jefferson. Isso, Taubaté. Ganhou um carro movim, tá vendo? Zerinho. Ei, felicidade, hein? Feliz, graças a Deus. Por recomendar o Vale Cup, então? Sim, com certeza. Parabéns, cidade de Taubaté. Dimas, vem pra cá. Tava boa a costeirinha lá? Ô, joia, joia. É o Dimas Anaoro de Oliveira de Taubaté que tá dividindo. Levou um Celta também? Também. Tá dividindo mais 5 mil. Tá bom demais, né? Ô, tá joia. Três ganhadores, mais dois amigos. Espetáculo. É comprar, acreditar e ganhar. Acredito que o eu e o próprio ganho. Esse é o Vale Cup. Um abraço, meu querido. Tudo de bom. Simpatia, né? E ainda tivemos 10 giros de mil reais no Giro da Sorte. Agora vem cá. Próximo domingo. Quarto domingo. Primeiro sorteio. É o primeiro sorteio, são duas motos. Segundo sorteio. É, é, é. Um Classic. Terceiro sorteio. Um Hyundai HB20. E o quarto sorteio. Uma Ford Ranger Cad... Eita. Cabine dupla Flex. Cabine dupla Flex. Calma, respira. É uma Ford Ranger Cabine Dupla e mais 40 mil reais. Tem mil reais. E tem ainda o Giro da Sorte. Tem 10 motos no Giro da Sorte. 10 motos no Giro da Sorte. É o Vale Cup. Nesse domingo, hein? Vale Cup na mão. Olho na banho de sol. Boa sorte. Tchau, tchau. Eu não vou insistir não, Julinho. Ainda mais com esse prêmio todo. É lógico que eu vou comprar saindo daqui, já compra. E manda um beijo pro Chicão, pro Alex, pra toda a turma aí do Vale Cup, né? Muito engraçado. Você viu que tem de prêmio? Uma vez que a pessoa compra e ganha, né? Essa é muito sortuda, né? Essa é muito sortuda. A Jaqueline Lopes, ela quer saber por que sente tanta dor de cabeça quando ela está com sinusite. Sinusite dá dor de cabeça? Não, um dos grandes sintomas é a dor de cabeça. Não necessariamente só a dor de cabeça. Mas um dos grandes sintomas é a dor de cabeça, porque é um processo inflamatório. Então, assim, além de você ter uma inflamação em toda a mucosa, você também tem, assim, um acúmulo de secreção. E o acúmulo de secreção, ele dá muita sensação de peso. As pessoas sentem, assim, tudo muito pesado. Outro grande sintoma é o nariz entupido, que é a obstrução nasal. E muita secreção. Então, ela sente, assim, que tem sempre um catarro, algum congestionamento. E que está engolindo sempre alguma coisa. Tanto é que essa secreção posterior também gera muita tosse, que é o outro grande sintoma. Por exemplo, em criança você não tem dor. Você tem praticamente só tosse. Acha que é alguma coisinha do pulmão e é sinusite. É, e é sinusite. Olha só, antes de mais uma perguntinha do Face, eu vou contar um caso rapidinho. Eu tive um amigo que ele faleceu. Ele faleceu há muitos anos. Ele tinha uma sinusite seríssima. E parece que ele estava com tanta secreção que acabou afetando alguma parte do cérebro. Inflamando, não me recordo bem. É um negócio para a gente se preocupar realmente a tal da sinusite? Bom, com certeza. É um processo inflamatório, mas muito próximo de órgãos importantes, como cérebro, órbita. Então, são casos raros, não é uma coisa habitual. Mas que pode acontecer? Pode. Você pode ter a invasão desse processo inflamatório para a órbita, gerando celulites orbitárias, processos inflamatórios realmente intensos. Ou, numa situação rara, mas possível, indo para o cérebro e levando a meningite. É o que aconteceu. Ele faleceu. Antes de mais uma perguntinha do Face, oi Ana Paula, tudo bom? Olá, tudo ótimo. Diga, minha linda. Boa tarde, uma grande segunda-feira para você. Obrigada, igualmente. Bom, tem duas perguntinhas. Eu tenho sinusite há muitos anos, há mais de 15 anos. E a minha sinusite, ela só melhora se eu colocar algum pano quente no rosto. A minha médica, ela já pediu para eu fazer inalação, para eu assoar, só que não adianta se não melhora. Já fiz tratamento com várias medicações e não adianta. A única coisa que adianta é se eu colocar algum pano quente. Só que minha médica disse que isso não é muito bom. Eu gostaria de saber se posso continuar ou não. E a segunda coisa, eu tenho uma filha de 7 anos e ela tinha infecção de ouvido desde um aninho de idade. Ela teve rinite a partir da infecção de ouvido. Você quer saber se tem alguma ligação? Isso. Ok, então, lindona. Vamos lá. Vamos conversar pela criança. Rinite pode provocar alguma infecção de ouvido, vice-versa? Na realidade, é tudo... Tudo ligado, né? Tudo ligado. Então, quando você tem rinite, que é um processo inflamatório da cavidade nasal, você produz secreção e incha. E existe um canal que liga o nariz ao ouvido. Então, assim, se você levar a secreção do nariz para o ouvido e inchar, essa secreção fica retida no ouvido, gerando a otite, que são os processos inflamatórios de ouvido. Agora, em relação a você, você não está resolvendo a questão, na realidade. Você está... Amenizando o sentimento. Colocando panos quentes, literalmente. Você só está amenizando a situação, mas você não está resolvendo a situação. Então, no seu caso, deveria ser melhor avaliado o que provoca essa tua dor de cabeça, se é realmente uma sinusite, que tipo de sinusite que é e o porquê você está sendo essa sinusite crônica. Uma tomografia, um exame mais aprofundado, consegue te dizer, consegue chegar a um diagnóstico mais preciso. E assim, sinusite hoje, sempre tem jeito. Ou com cirurgias, ou com tratamentos, ou com medicamentos, ou com vacinas, mas você tem inúmeros caminhos para resolver realmente a situação. Ok. A gente vai falar das cirurgias e das vacinas daqui a pouquinho. Agora, segunda-feira é sempre o dia de saúde, né? Com certeza. E toda segunda-feira você confere dicas da saúde para a sua boca. E o Dr. Sorriso hoje vai ensinar a gente a escovar melhor os nossos dentes, a limpeza deles. Dr. Sorriso. Boa tarde, Solante. Boa tarde para vocês que nos assistem aqui no programa Falando Nisso. Hoje vamos falar sobre técnica de escovação. Mas antes de escovar os dentes, devemos usar o fio ou a fita dentária. Devemos cortar cerca de 50 centímetros do fio, enrolar sobre o dedo indicador, deixando cerca de 4 a 5 centímetros de superfície ativa. E como é feita a passagem desse fio dental? Devemos utilizar, com cuidado, ultrapassar o ponto de contato entre os dentes. Por que deve ser feito com cuidado? Para não machucar a gengiva que está embaixo. Ao ultrapassar esse ponto de contato, vamos fazer um esfregaço na superfície dos dentes, sendo no dente vizinho e logo após no outro dente. Esse movimento deve ser repetido em todos os dentes, removendo a placa bacteriana que se encontra entre os dentes, o que a escovação não faz. Muito bem, como devemos então escovar nossos dentes? Devemos escolher uma escova. Vou optar por uma mais simples, que deve ter pelo menos 3 fileiras de cerdas, sendo as suas cerdas planas. Devemos iniciar a escovação, sempre optando por uma sequência de escovação, para não esquecer de escovar nenhum dente. Fazemos movimentos circulares a cada grupo de dois dentes, sendo cerca de 20 movimentos para cada grupo de dois dentes. E movimentos de vai e vem, alterando a inclinação da escova. Fazemos em uma sequência, da direita para a esquerda, se for essa a sua opção, até escovar todas as superfícies do dente. Vamos repetir esse movimento de vai e vem e circular na superfície interna do dente. Na superfície superior do dente, que nós chamamos de superfície oclusal, também vamos fazer o movimento de vai e vem. Cerca de 20 movimentos, sendo que na região anterior, podemos optar por um movimento de vai e vem, com uma escova inclinada, para escovar a parte interna dos dentes. Após a escovação dos dentes, bochechas e língua, você pode optar pelo uso dos enxaguatórios bucais. Se você usar essa técnica, você vai ter uma higienização bucal bastante eficiente, prevenindo as doenças bucais. Tenha uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde de nada, eu quero saber se tem bolinho aí hoje na Ortovip, que o doutor Sorriso está fazendo aniversário hoje. Nosso grande carinho para você, viu, doutor Otávio? Um beijo no seu coração, muito obrigada pela parceria. Doutor Otávio aí que entrou com esse doutor Sorriso dando o implante completo, a gente já está na quarta etapa e vamos ver a quinta etapa. Daqui a pouquinho a gente abre a inscrição, né, Luquinha? Um abração para o doutor Otávio, é querido por todos aqui da Band, realmente é nosso amigo, não sou parceiro aqui no Falando Nisso, né? Ó, não sai daí não, que no próximo bloco tem promoção, dá um abraço para você. Fica aí.